Salve, salve, rapaziadinha que acompanha aí o nosso canal, nossos vídeos aí no nosso canal mais do Snoob. Estamos de volta em mais um vídeo, galera, e hoje eu tenho que levar os pacotes aí de vocês aí, Paulo Cesar, do Ian Barbosa e do José Chagas, tá? Que foram as pessoas que solicitaram aí a retirada das garagens. Rapaziada, muito obrigado aí pela confiança, muito obrigado pelo apoio, pela parceria e tudo que vocês vêm proporcionando aí pra mim e pro cabeça, tanto no nosso canal quanto lá no nosso grupo do WhatsApp, beleza? Mas sem falar muito, rapaziada, vou fazer essa entreguinha aí lá nos correios, já tá tudo acertado e nesse meio caminho aí daqui até o correio, tem algumas lojinhas que eu posso passar pra verificar se chegou coisas novas aí pra gente trazer pro nosso grupo, beleza? Então logo de cara aí, deixa aquele likeão pra gente, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações aí pra ficar por dentro de todos os vídeos E também, rapaziada, se possível, compartilha esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Tinder Compartilha onde for possível, beleza, rapaziadinha? Espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá! Aí, ó, deixei os pacotes ali nos correios e vim fazer uma caçadinha aqui Aí, rapaziada, e adivinha? Rapaz, deu bom, hein? Deu muito bom! E tem algumas outras coisinhas aqui, o rapaz falou que chegou miniatura ontem Tem uma caixinha ali também, eu vou dar uma olhada Mas, deu bom, hein? Inclusive, a gente tá fazendo um ano de canal, então esse aqui foi o presente aí do canal Aí, ó, aqui tem mais algumas mini, ó Bastante, que não coube na gôndola do campo Mano, aqui, ó Aí, tem pack de dois, mano Será que tem algum interessantezinho? Mano, mas tem bastante coisa, hein? Honda CR-X Mano, tem muita coisa Só vou levar o do... O dos Beatles e o Super, né? Super é Super, não dá pra deixar pra trás mesmo Ó, mas tem as Mercedinha Tá, R$20,00 o preço aqui Rapaz, deu bom demais Caraca! Deu bom, mano! Graças a vocês, rapaziada Graças a vocês, ó Saí de casa pra entregar um pacotinho ali nos correios Aí, tinha um lugarzinho aqui perto dos correios, perto de casa Que sempre tem miniatura Fui ver Deu bom, mano! Achei o Super! O segundo Super do nosso canal, rapaziada Engraçado que foi no mês onde a gente tá fazendo um ano de canal, mano O mês de outubro agora, dia 16 de outubro A gente faz um ano de canal E eu fui presenteado Olha que da hora! Feliz demais, mano Dá até ânimo pra caçar mais, rapaziada Rapaziada, já acabei de passar ali numa lojinha de R$1,00 Perguntei despretensiosamente E também tinha... Tinha poucos, carrinho Eu fiquei com uma certa vergonha de filmar Mas tinha E tava R$17,00 Então é isso que eu falo pra vocês, mano Pode parecer que no lugar não tem, mas você tem que perguntar Vai que tem, entendeu? Que nem... Achei o Super! E era numa loja que vendia brinquedos e embalagens Eu sabia que lá tinha, sabe? Eu sabia que lá tinha Hot Wheels Mas muito antes eu descobri Porque na frente só tem embalagem Aquele papel stretch, entendeu? Aí entrei, perguntei e tinha Aconteceu a mesma coisa ali Era uma lojinha de R$1,00 Vendi até tempero na loja Era uma lojinha de R$1,00 Entrei, perguntei e tinha, tá? Então é isso aí, rapaziada Tem que caçar... Não é só nos lugares que a gente sabe que tem Tem que perguntar nos lugares onde não tem também Porque vai que, né? Eu sei que aqui tem uma loja de artigos infantis Que também tem, peraí Essa lojinha aqui, ó Presidente Dutra Tenho certeza que tem Mas eu não vou gravar pra não ficar muito desconcertante Nem pra mim, nem pras moças, beleza? Agora é aproveitar a maré de sorte Fazer mais três paradinhas aqui Tô com a expectativa meio alta De achar essa nova marca aí da Candide Na Americanas Porque R$10,00 é a miniatura, né? Pra customizar, puta Vale muito a pena Então vamos lá, né, rapaziada? Primeira parada do Shopping Bom Sucesso, como sempre Lojas Pernambucanas Vamos lá É, rapaziada Coisa nova não tem, mas, ó Tô procurando muito dessa miniatura pra customizar Mas o valor R$17,00 não vale a pena, não Vou atrás dela a luz E, bem, vou dar uma olhada aqui Que vai nessa que a gente acha um super, né? Nada, rapaziada Nada de cadernada Agora é ver a expectativa em relação à Americanas, ó A expectativa tá alta Última vez que eu vim aqui não chegou nada Quem sabe hoje tem alguma coisa, né? Rezemos, rezemos Rapaz, logo de cara É, bastante coisa, hein? Rapaz, eu não tô vendo a marca nova, mas vou dar uma olhada lá no fundo Vou olhar aqui primeiro Ver se a gente acha alguma coisa boa, ó Já deu bom, já, ó Essa Porsche aqui já deu bom Já tem a Mercedes do lado Enfim, vamos olhar, né? Ó, deu bom Já começou dando bom, já, hein? E eu nem olhei tudo, ó Deu melhor ainda O foda é o preço, né? Deve ter uns 20 pontos aqui Não tem nem preço Aqui, ó Ó, R$17,00 Tá bom, até Vamos ver o que a gente acha Nossa, rapaziada Americanas tá bombando, hein, mano? Ó Lotado de terrante Tá lotado de Porsche Dessa vermelhinha aqui, ó Que tá muito difícil achar Tá bem difícil mesmo Então tá valendo a pena Vim caçar aqui, viu? Os Steel Car Eu só achei um Cadê? 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 Aqui, ó Só achei um Deve tá lá pro fundo Mano, tá valendo muito a pena, viu? Tem bastante miniatura Não tá R$20,00 aqui nessa Americanas de Shopping Bom Sucesso Tá R$17,00 Então, rapaziada Tá compensando aqui, viu? Vou levar essas três aqui, ó Toyota Land Cruze e Terranche Vou deixar mais umas três aí pra trás Vou levar uma partezinha Dessa vermelha Que é difícil achar E vou levar esse Dodge Charger aqui Isso daqui vai tudo Pra leilão hoje Ou amanhã Quarta-feira Beleza? Vamos continuar olhando aqui Tem alguns aqui no caixa também Vou dar uma olhada Em todas as caixas Pra ver se a gente acha alguma coisa É, rapaziada Ainda tem um balaio lotado ali De Hot Wheels E um aqui desses Steel Car Já achei um que eu queria Que é esse verdinho Vou escolher um com a pintura melhorzinha E... Daqui a pouco a gente volta Pera aí Eu vou falar pra vocês Que a Americanas voltou com tudo, viu? O que tem de Terranche aqui, mano Achei muita coisa boa Barbie E quanto mais eu mexo Mais eu acho, hein? Aí, rapaziada Eu vou levar isso aqui, ó Levar duas Wagon pra mim Duas Wagon pra colocar lá no grupo hoje Vou levar essa Barbiezinha pra colocar Só que tudo vai hoje Beleza? Hoje não Amanhã Sei lá Tô perdido no tempo já Mas enfim Vou levar isso aí, rapaziada Agora vamos pagar Agora vamos pra nossa última parada aqui no Shopping Bom Sucesso As duas primeiras paradinhas aí, né? A primeira deu mais ou menos bom Quer dizer, não deu nada bom A segunda deu bom pra caramba Que foi a Americanas Com a nova marca Steel Cars Da Candide Agora vamos pra lojas Hell Vamos ver o que que dá hoje aqui, rapaziada Geralmente... A última vez que eu vim aqui A gondola tava bem cheia Ah, mas o preço já... Ai, desanima, hein? Você bate o olho e já vê um preço desse, mano É, vai que a gente acha alguma coisa boa Super eu sei que eu não vou achar Mas... Vamos ver alguma coisa muito boa, né? Ó, aqui eu já vi dois desse aqui, ó Dodge Charger Do... Túned, mas tá bem salgadinho Acho que não vale a pena levar, não Porque se eu colocar R$22 aí pra vocês Não vai sair Então, prefiro pegar R$17 Pegar um pouquinho mais em conta Ai, meu Deus Eu não acredito que eu achei o super terrante dessa miniatura Ah, tô muito feliz, mano Vamos dar uma olhada aqui, rapaziada Daqui a pouco eu volto aí com vocês Rapaziada, tem bastante coisa, mano Mas acho que a coisa mais interessante que tem aqui É o Dodge Charger Túned Do Fast and Furious Eu achei umas 4, 5 unidades aqui Então eu sou o Sede Guarulhos Tá procurando por ela Só colar aqui, ó E é isso aí, rapaziada Deu bom aqui na Americanas Agora vamos lá pro São João Ver se a gente acha mais alguma coisa lá Tem mais três paradinhas pra gente fazer O saldo tá extremamente positivo Achamos super Achamos os novos Steel Cars Que eu tava muito ansioso pra ir atrás Porque os caras já vieram com o Edland já Então Agora vamos dar uma paradinha lá no São João Ver se a gente acha alguma coisa lá também Beleza? Vamos lá Mano Que calor que tá lá fora, rapaziada Ih, cheguei em casa Agora vou colocar tudo aqui Que a gente conseguiu na caça de hoje Pra mostrar pra vocês Vamos fazer um review bem rápido Hoje foi bem legal Foi uma caça bem dinâmica Bem divertida Consegui bastante coisa Lembrando que tudo que eu consegui Nessa caça de hoje Ainda hoje Vai pra leilão do nosso grupo do WhatsApp Então não perca a oportunidade Entre no nosso grupo Pra você participar De todas as aquisições aqui Que a gente fez no canal Muito provável Estar algumas peças disponíveis Lá no nosso grupo do WhatsApp Beleza? Então sem mais enrolação Vamos pro nosso review, galera Então vamos lá, rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui Um pouco mais das nossas aquisições Começando aqui com a primeira paradinha Que deu muito bom Consegui aqui o... Na verdade eu peguei esse aqui Nem sei porquê, tá rapaziada Porque o preço dele tava bem salgado 20 reais Então eu não tenho margem quase nenhuma De ganho aqui, tá? Porque eu não gosto de striker o pessoal Então se eu comprei a 20 Eu passaria no máximo a 25 reais, tá? E... A aquisição do dia, rapaziada Superterrante Corvette Gas Monkey Garage Tá? Então, ó Chaminha dourada Deu bom demais, rapaziada Sem máfia Sem pedir pra me avisar de ir na loja Isso aqui foi caça-raiz, tá? Beleza? Aí na segunda paradinha Que foi naquela loja de artigos infantis Achei essa Toyota Land Cruiser Tá? Achei ela bem bonita É... Vi poucas vezes essa miniatura disponível em gôndola Então decidi pegar ela Pra trazer aí pros nossos grupos também Beleza? E na Americanas Deu bom demais, rapaziada Eu tava muito ansioso Pra encontrar essas duas miniaturas aqui Ó, da Candide Gostei demais Das rodas Achei muito legal E peguei duas a mais Pra colocar no nosso grupo do WhatsApp Então se não sair Eu vou customizar elas Mas se sair, beleza Porque tem muita gente aí Que não tem acesso A essas miniaturas Que não tem acesso A comprar miniaturas da iCast Peguei aqui Uma Porschezinha dessa Que tá realmente difícil achar, galera Eu achei uma só Na verdade eu achei Mas ficou pro cabeça, né? E se essa miniatura sair hoje no leilão Eu volto lá Pego mais umas duas, tá? Conseguimos aí também Dois Dodge Tá? Dois Dodge Challenger Aí do Fast and Furious Tuned Tá? Consegui mais duas dessa E consegui também aí Uma Land Cruiser Terrant Que tinha bastante também Se sair eu volto lá e pego mais E um Corvette da Barbie Beleza? Então isso daí foi tudo Que a gente conseguiu A maioria dos itens Estarão disponíveis Lá no nosso grupo do WhatsApp Hoje Então não perca tempo E entre no nosso grupo do WhatsApp E é isso aí, rapaziadinho Foi isso aí, ó Cassinha rendeu Tá? Hoje é terça-feira Rendeu bastante Pra uma terça-feira A loja lá onde eu achei o Super O rapaz falou que tinha chego ontem As miniaturas Aí eu dei uma atenção a mais E acabou dando bom, tá? Então eu pedi novamente Pra vocês deixarem aquele likeão Pra incentivar a gente Estimular a gente A continuar trazendo vídeo Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações, rapaziada Pra receber todos os vídeos Que a gente trouxer Dessa mesma temática De caça, de atualização Da coleção De customização De N tipos de vídeo Beleza? E aguardo vocês No próximo vídeo Valeu, rapaziadinha!